Olá, meus amigos, meus seguidores, sejam muito, mas muito bem-vindos à cozinha da Avô Maria. A avó hoje está aqui para vos ensinar a fazer um bom prato. Porquê? Para fazer os aproveitamentos de coisas que sobrem na nossa casa. Eu não sou, e vocês já conhecem a Avô Maria, eu não sou de maneira nenhuma de deitar nada fora. E a avó, hoje era para não fazer o vídeo, mas tinha aqui estes restos e pensei, vou ensinar os meus amigos e os meus seguidores a aproveitarem as coisas que sobraram do almoço e do jantar. Eu vou transformar isto num prato, que vai ser uma delícia. Vocês querem aprender com a Avô Maria? Então venho daí e vamos todos, todos aprenderem. A Avó ontem à noite fez arroz de bacalhau. Sobrou um pouco de arroz e o pouco de arroz é este que está dentro desta tachinha. Estão a ver? Sobrou este arroz ontem à noite. Hoje, à hora do almoço, o que é que a Avó Maria fez? Fez uns brócolos cozidos com um bocadinho de bacalhau e batata cozida. Sobrou três brócolos. E os brócolos estão aqui. Estão a ver? O que é que a Avó hoje vai fazer para o jantar? Eu vou transformar isto num prato. Porque eu acho isto interessante. Vocês têm que aprender a não deitar nada fora. Porque vocês sabem que a Avó Maria é uma pessoa que gosta muito de aproveitar as coisas. Porque vocês sabem que há muita gente no mundo inteiro com muita fome. E nós temos que ensinar estas coisas. Querem aprender esta delícia? Então, venham daí. A gente vai começar a desfazer aqui os brócolos. Estão a ver? O que é que a Avó fez? Com um garfo, a gente... Não precisa ir a máquina estruturada nem nada. Faz tudo à mão. Porque sabem que a Avó Maria gosta de fazer tudo à mão. Porque eu assim é que sei trabalhar. E a gente, estão a ver? Eu deixei aqui este brócolozinho para vocês verem. Que a Avó Maria está a falar a verdade. Não tenha dúvidas. Que a Avó Maria, tudo quanto faz, é muito puro. Vocês sabem. Pronto, estão a ver? Isto fica assim. O que é que a Avó agora faz? Vai fazer com estes brócolos, umas migas. Sabe que no Alentejo, aqui, faz-se muitas migas. Tanto, qualquer coisa verde, ou espinafes, ou nabiço, ou brócolos. Qualquer coisa verde, a gente transforma isto num prato maravilhoso. Quem quer chamar migas, põe migas. Quem não quer, põe esparragado. Qualquer coisa, vocês compreendem o que a Avó Maria está a dizer. Pronto, a Avó fez assim. O que é que fez? Tinha aqui um bocadinho de pão duro. Isto podia levar farinha. Os cozinhas de agora põem farinha. Mas a Avó não gosta do gosto de farinha nos esparragados ou nas migas. A Avó, olha, estão a ver? Isto é um pão duro, que sobrou. E este pãozinho também vai ser aproveitado. E o que é que a Avó faz? Faz assim. Também não é picado na máquina. A Avó gosta de fazer assim. Olha, estão a ver? Olha, eu começo a ficar assim. A Avó gosta do passar para a mão. Que era assim. Assim é que a gente aprendeu a fazer as coisas. E a Avó, olha, a Avó gosta de fazer como aprendeu. E eu estou a ensinar porque não se suja máquinas. E isto faz da mesma maneira. Eu até acho que a comida assim que é mais saborosa. Não sei, talvez seja a mania que a Avó tenha. Mas, olha, estão a ver? Fica assim. O pãozinho é lindo já. Pronto. O pãozinho já está aqui todo esparrelado. Que era o que me se dizia. Estão a ver? Pronto. Aproveitou-se o pão. Aproveitam-se os brócolos. E a gente agora vamos começar a fazer umas migas. Que é para depois. Vamos começar a fazer aqui qualquer coisa para acompanhar com as migas. O que é que será? E ideias da Avó Maria. A gente tem que ter ideias. Às vezes não é só o que a gente vê fazer. A gente tem que criar as coisas da nossa cabeça. E das nossas necessidades. Porque nós às vezes não temos isto, não temos aquilo. Mas acabamos sempre de fazer o almoço e o jantar. O que temos é em casa. Temos carne de ar. O que temos é em casa. Para começar, vamos começar a fazer aqui o nosso esparragado ou as nossas migas. Eu já disse, vocês dizem como quiserem. Eu vou pôr aqui um bocadinho de azeite. O nosso azeite além de jantar. A gente deve comprar sempre uma boa pinga de azeite. Porque o azeite, se for de qualidade, faz sempre um bom sabor na comida. Porque agora há muito azeite que a gente não pode comprar. E vocês sabem. Estão a ver? Olha, a avó pôs assim um bocadinho de azeite. Eu vou pôr mais um bocadinho. Pronto. O azeite. E agora, o que é que eu pôr? Eu vou pôr aqui um dentinho de alho. Ou dois, ou três. Os que vocês quiserem. São pisados. A avó gosta de pisar o alho. Mania da avó. Porque de antes era assim que se fazia. Pisar o alho. Parece que fica as coisas mais gostosas. Estão a ver? Agora vai ali ao lume. E vai alourar um bocadinho. Está o azeite e o alho. Não sal. Só azeite e alho. E pôs uma folhinha de alho. Um bocadinho de alho assim. E pronto. E isto agora vai ali ao lume. Está bem? Está bem? A gente, enquanto o alho e o azeite e o louro estiver ali um bocadinho a alourar, a gente vai começar a fazer o acompanhamento para comer com os parragares. Está aqui o arroz. O arroz de bacalhau. É assim. A avó fez este arroz de bacalhau para seis pessoas. Só fez com uma posta de bacalhau. Temos de saber poupar. A gente come da mesma maneira. Fica gostoso. Fica maravilhoso. Nem precisa de bacalhau muito alto. Basta um bocadinho de bacalhau. O que interessa é o bacalhau. O bacalhau está bem sequinho. E a gente cozê-lo. E ele fica. Este caldinho vai cozer este arroz. E fica maravilhoso. E então, sobrou este pecado. O que é que a avó vai fazer? Olha bem. Isto é de as nossas delícias de antigamente. O arroz está aqui. Tem bacalhauzinho. Como lhe disse. Uma posta para o almoço. E agora vai para o jantar. Uma posta para o jantar. Chegou para todos. E agora o que é que a avó vai fazer? Eu vou pôr. Embora ele esteja feito e já cozinhado. A avó põe cebola. Cebola e alho. Assim, micadinho, capadinho. E depois põe salsa. Estão a ver? Tudo assim, capadinho. Agora envolve. Não é? Bem envolvido. Eu acho que vocês vão gostar. Isto é muito simples. Ora. E o arroz vai-se comer. Vai-se comer porque vai ser muito bom. Agora. Está tudo envolvido. A cebola, o alho e a salsa. Eu gosto muito de arroz com bacalhau com salsa. Há campanha coentes. Cada um põe ao seu gosto. Mas a avó gosta do sabor da salsa no bacalhau. Vamos lá. Eu agora tenho aqui os nossos ovos. Os ovinhos que são caseirinhos. Estão a ver? Estão muito fisquinhos. Eu, nesta pressão de arroz, eu vou pôr três ovos. E agora vamos bater. Não põe sal. Nada. Porque o arroz já tem o sal suficiente. Porque também tem bacalhau. E vocês sabem que o bacalhau tem sempre sabor a sal. E a gente não põe sal. Por quê? Porque senão fica muito salgado. E ninguém pode comer isto. Vale mais ficar. E para mim, a avó não é muito salgada. Em vinagrado eu sou. Mas salgada eu não gosto de muito sal. Gosto de entrada. Pronto. Olha esta cor destes ovos. Isto é uma maravilha. O que é que a avó faz? Agora vai deitar os ovos para dentro do arroz. Está vendo? E agora vou mexer. Vou mexer. Vai ficar aqui muito bem. Mexidinho. Estão a ver? Eu acho que é a suficiente três ovos. Mas se vi que está muito seco. Mas acho que não. É assim. A gente agora. Uma pessoa que nunca fez isto. Pode nem sair muito bem. É por isso que a avó tem aqui farinha. Mas eu. Se eu vir que estava muito mole. Eu ponho um bocadinho de farinha para dentro do arroz. Se achar que está bom não põe nada. Que é melhor assim. Mas para a gente saber. Faz-se fritar. E logo vê a consistência que isto tem. Isto eu vou fazer pastéis de bacalhau. De arroz. E não de batata. Este é de arroz. Porquê? A aproveitar o que sobrou. Isto tanto faz. Se vocês lhe sobrarem um bocadinho de arroz de cenoura. Um bocadinho de arroz de pimento. Um bocadinho de arroz branco. Não se deita nada fora. Deita-se um ovinho ou dois. E um bocadinho mais tempero. Bolo. Um dentinho de arroz. Também se pode pôr um bocadinho de pimenta. E depois vou a fritar. Vocês vão ver. Vai ser delicioso. Os antigos também tinham boas ideias. Que vocês sabem. Tantas vezes que a avó levou. Três pastéis destes. Assim. Uma avó está a fazer. E levava dentro de uma marmitazinha. Nesta altura. Tantávamos a azeitona. E comíamos três pastéis. De arroz. Com um bocadinho de pão. E ficávamos satisfeitos. Ficávamos muito bem. É os nossos gostos. Isto tem muito gosto. Isto tem muito paladar. A questão é da gente fazer. E saber fazer. Por isso a avó está aqui. É para ajudar. Todas as meninas. Que não sabem cozinhar. Eu acho que todas as meninas têm de saber cozinhar. Porque é muito importante. As meninas e os meninos. Que a avó está a ensinar. Os meus meninos. Todos. Tanto rapaz como rapariga. Eles têm que aprender a fazer estas coisas. Porque está tudo mudado. De antes parece que só se cozinhava e as senhoras. Mas hoje não. Hoje há muitos cozinheiros. E eu estou muito contente. Porque a mulher também tem muitas tarefas. As mulheres são mães. Têm que cuidar dos filhos. De antes era assim. De antes era assim. Mas eu sou uma pessoa muito feliz. Porque o meu pai era cozinheiro. Eu já lhe disse. Cozinheiro dos galhões. Cozinheiro dos galhões. Pronto. Estão a ver. Cai o ovo. E tem assim. Agora vamos experimentar a fritar. A ver como é que eles vão ficar. A avó. Agora vai pôr neste azeite. Como vocês veem. Já está a ficar ali bem fritinho. E eu vou pôr. Os nossos brocos aqui. No tachinho. Estão a ver. Fica muito bom. E os meninos todos gostam muito disto. Agora vamos pôr aqui o pão. A gente pode ver. O que é preciso. Estão a ver. Olha lá que tão bem que cheira. Não precisa de muitas coisas. Mas pôr o nosso azeite. O nosso alho. Tudo. Isto é tudo básico. Isto é tudo muito simples. E as coisas simples às vezes são as melhores. Eu penso que já estão boas. Agora finalizar com um bocadinho de vinagre. Olha aqui. Vinagre não faz mal. A avó gosta muito do sabor do vinagre. E pronto. E estão feitas. As migas estão feitas. A gente agora passa com as duas colheres assim. E põe com os pastéis de bacalhau. Vocês até, se não tiverem bacalhau, que tenham um bocadinho de uma latinha de atu, pode-se poupar dentro do arroz e fazer o mesmo que eu estou aqui a fazer. O que interessa é a gente ter ideias para fazer as coisas. Ou um bocadinho de peixe cozido. Olha, sobrar um bocadinho de peixe. Vocês tirem as espinhas e as peles, juntem ao arroz e fazem a mesma coisa. A avó vai pôr aqui um paninho de pele. Olha para este cheirinho. Parece que estou aí a fazer um manjar, sei lá o quê. Mas olha, que cheira muito bem. E eu acho que está delicioso. Gostava que todos provassem. Mas não é possível, eu sei. Mas vocês vão fazer. A avó Maria está a fazer isto para vos ensinar. E eu sei que vocês que vão fazer. Eu tenho seguidores de todo o mundo. E estas coisas são bem portuguesas. São e bem alentejanos. Os alentejanos gostam muito destas coisas. Pessoas da nossa idade faziam estas coisas. E a gente não pode, estou sempre a dizer. Nós não podemos deixar a palavra, instantificar. Isto é uma maravilha. E isto é bem português. Vem. E pronto. A avó acabou os aproveitamentos. E eu acho que está uma delícia. Pelo menos cheira muito bem aqui na minha cozinha. Cheira muito, mas muito bem. Vocês estão a ver o prato. Já não é nada do que estava. Vocês veem que a avó modificou isto tudo. A gente tem de fazer as coisas com muito amor. Com muito carinho. E sempre a pensar assim. Vou fazer para ficar muito bom. Eu acho que toda a gente é assim. E pronto. Eu vou terminar. Acho que vocês gostaram. Se alguma coisa não estiver bem. É só dizerem à avó Maria. Ou se quiserem alguma coisa da avó. É só dizerem numa mensagem. E vou mandar beijinhos muito grandes. O ano 2024 que seja muito bom. Se for com saúde e com comida. A gente já passa muito bem. É assim. Nem toda a gente tem comida. E a avó é uma pessoa que se sente muito com essas coisas. E eu hoje não tenho assim muitas palavras mais para dizer. Porque a avó Maria hoje não está assim. Muito, mas muito bem. Mas pronto. Tudo há de passar. Eu vou mandar beijinhos. E vou dizer que qualquer desto cá outra vez. Vamos a fazer mais um aproveitamento de qualquer coisa que sobra à avó Maria. Porque vocês têm-se de habituar a fazer estas coisas. E é assim. Se vocês quiserem provar. As migas que a avó Maria acabou de fazer com os pastéis de arroz com bacalhau. Venham. Venham. Chega para todos. Beijinhos e até qualquer dia.